Meus campeões, admirar a natureza nos mostra imagens fantásticas, sedutoras. Um dos exemplos, a aurora boreal, que entre os vários países também tem na Suécia. Por falar em Suécia, meus campeões, hoje também está chegando ao Brasil um carro que promete encher os olhos dos apaixonados, Volvo C40. Que assim como as imagens da natureza, aqui tem imagens que caracterizam uma forte personalidade. E olha, para começar a falar de um carro da parte traseira, é porque essa parte traseira tem uma forte personalidade sim. Olha aqui, meus campeões, é um crossover, é um cupê, você já conhece o Volvo XC40? Pois esse é o irmão do XC40, é o C40. Um cupê de estilo jovial, esportivo, modernidade. Sinaleiras traseiras, lanternas traseiras, tradicional C, os dois C's, né? Vindo do exterior para o interior, característico em LED, aqui entrando um pouco na tampa do porta-malas e seguindo verticalmente aqui acompanhando a tampa do porta-malas, acompanhando a traseira do carro. Aerodinâmica, também algo fantástico nesse carro. Se vocês analisarem aqui a silhueta do carro, vocês vão ver que o coeficiente aerodinâmico foi pensado, foi trabalhado justamente para isso. Olha aqui, leve queda com spoiler, tanto na parte superior aqui e acompanhando o spoiler na tampa do porta-malas. Tudo isso é pensado aerodinamicamente. Claro que se nós falarmos em Volvo, vamos ter que falar do tradicional farol desenho martelo de Thor. Já característico, famoso. Parte frontal, olha aqui, fechado, né? A grade frontal fechada, que nos mostra que estamos realmente falando de um carro elétrico. E o design de personalidade. Vou falar, produto elétrico, meus campeões. Porta-malas, mais de 400 litros de capacidade. Vocês pensaram que porta-malas é só isso? Pois, debaixo do capô frontal, também tem mais espaço para bagagem. Dois motores elétricos, 418 cavalos de potência, uma aceleração de 0 a 100 em cerca de 4,7 segundos. É desempenho de carro esportivo, mas num carro estilo família. É a Volvo dando início à pré-venda do C40. Serão, neste primeiro lote, 200 unidades do carro, com preço definido de R$ 419 mil. E a entrega destes primeiros Volvo C40 deve acontecer agora, início de março. Entre os vários detalhes do C40, olha só que bacana. Estou com a chave aqui. Vou abrir o carro. Olha o detalhe, ele dá um oi para mim, ó. O farol me convida a conhecer ainda mais o carro. E por falar em chave, vou deixar a chave no bolso, vou entrar no carro, vou ligar o carro sem usar a chave ou o botão para ligar. É simples, meus campeões. Eu simplesmente coloco o pé no freio e coloco em drive, ok, o carro ligou. Ouvir um barulho é muito sutil, porque é um carro elétrico, não tem ronco de motor, não. A Volvo acabou com o estofamento em couro, muito em questão, claro, do bem-estar animal. Então, os novos carros Volvo, os bancos, o estofamento interno, são do material diferenciado. Não mais couro dos animais, o que é uma tendência, mas para a Volvo já uma realidade. E uma questão importante, quando estamos falando de um carro estilo cupê, é a altura das pessoas se realmente vão caber no banco traseiro. Eu tenho 1,90m e agora, claro, é hora de fazer o teste. E se a gente entrar no C40 e fica bem acomodado. Vamos entrando aqui, banco traseiro, vamos acomodando aqui. Olha só, estou bem, bem acomodado. Espaço para as pernas aqui, os joelhos, cabeça, 1,90m, tranquilo. Tem até detalhes aqui, descansa-braço, local para aguinha. Quando falamos de carros elétricos, a questão que todos perguntam é a autonomia. Quantos quilômetros posso rodar com uma carga de bateria? Pois, meus campeões, é um novo conceito de você abastecer o seu carro com uma carga elétrica. Simples, prático, funcional. Olha aqui, só abriu aqui. Torro. E aí já fica marcando aqui que está funcionando. Pois no C40 são 418 quilômetros de autonomia. Inclusive, uma carga rápida, você pode ter 80% desta bateria em cerca de 40 minutos. Então, o que dá tranquilamente para você rodar, fazer seus passeios, suas viagens e seu trabalho do dia a dia. Estamos destacando muito o visual, o design do Volvo C40. Mas, claro que ele vem com um pacote tecnológico completíssimo, questão de segurança, de conectividade, de desempenho. Segurança, por exemplo, são sete airbags. Inclusive, um dos meus campeões aqui, para joelhos do motorista. Então, sete airbags no Volvo. Esse azul, azul específico próprio, que até tem alguma semelhança com as paisagens da Suécia, países escandinavos, enfim. Azul muito bacana. Coincidentemente, é o mesmo azul que eu estou vestindo. Claro que não estou vestindo uma roupa sueca, mas o carro é sueco e esse vai agitar o mercado.